Olá, bom dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, e que de fato, né, essa quinta-feira ela seja uma quinta-feira abençoada em todos os aspectos, em todos os sentidos. Nós vamos já iniciar o dia abençoando os trabalhadores, determinando que Deus tome a frente na sua vida e de fato ele entregue nas suas mãos o melhor dessa terra. Ele disse que vai adiante de ti, endireita os caminhos tortuosos, quebra as portas de bronze, despedaça as trancas de ferro e dá a cada um os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Existem tesouros e riquezas que estão encobertas. Deus, ele vai trazer para as suas mãos o melhor dessa terra. Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, aqui estamos mais um dia, iniciando esse dia de mãos dadas contigo, iniciando esse dia entregando nas tuas mãos os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos objetivos. Sabemos, meu Pai, que sem a tua direção, sem a tua orientação, nós estamos perdidos. Mas já que o Senhor vai na nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, então nesse momento cura o doente. Livra essa pessoa de toda a opressão, essa que está cheia de dores pelo corpo, que essas dores desapareçam, que essa enfermidade desapareça, que essa angústia vai embora. Meu Deus, que neste momento todo mal caia por terra, toda aflição caia por terra, toda maldição que ela caia por terra. E que as portas sejam abertas, que a prosperidade possa brilhar, resplandecer na vida dessas pessoas. Levanta, meu Deus, o caído, fortalece o fraco. Aviva a fé dessas pessoas. Renova, meu Pai, a fé dessas pessoas. Frustra os planos do diabo. Quebra os grilhões do inferno, meu Deus. E abençoa os trabalhadores. Sejam todos abençoados. Que esse dia seja abençoado. E você que crê, coloque as mãos na cabeça e diga, eu estou abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Receba a paz. Receba a vida. As promessas vão se cumprir. Por isso, é necessário que você seja fiel. É necessário que você cumpra com a tua parte. Que você faça a tua parte. E Deus, ele fará a dele. Então, honre a Deus que ele vai te honrar. Planta que você vai colher. Semeia. Ainda que seja com lágrimas. Que você vai colher com alegria. Tá bom? Deixa o seu like aí. Dá um cliquezinho nesse joinha. Não custa fazer isso. E fazendo isso, você nos ajuda a evangelizar. E se não é inscrito no canal, inscreva-se também. Lembrando que nessa sexta-feira, 10 da noite, a corrente da meia-noite. A corrente daquela quebra da maldição. O coração forte para a limpeza espiritual. Começa 10 da noite e termina meia-noite. Avenida Amazonas, 1700. Aqui em Belo Horizonte. Aqui em BH. A 100 metros da Praça Raul Soares. Mas enquanto não chega sexta, ainda hoje, quinta-feira, nós teremos 60 minutos de oração, de clamor. Você vai se fechar aí no seu quarto, 7 e meia da noite. Vai linkar aqui conosco aqui. Nós vamos estar ao vivo, às 7 e meia da noite. E nós vamos fazer 60 minutos de oração. A gente ora pouco. Nós oramos muito pouco. Então, nós vamos orar, clamar. Vamos buscar a face de Deus. Ainda hoje, 7 e meia da noite. Tá bom? Bom dia, bom trabalho. Deus abençoe.